Bom pessoal, então tá aqui ó, vocês podem ver aqui o projetor Esse é o Alphawise A8 tá com Android Eu coloquei ele aqui no tripé que eu uso da câmera Tá aqui embaixo dele tem um suportezinho Que é o mesmo suporte que usa na câmera Então eu simplesmente peguei o tripé que eu uso aí pra gravar E coloquei nele aqui pra projetar ali na parede pra vocês verem tá Bom, aqui ele tá projetando mais ou menos uns 49 polegadas, 46 polegadas tá Tá uma distância aqui de 1 metro e 70 por aí tá da parede E tá projetando esse tamanho de tela aí Ele projeta tela bem maior que isso tá pessoal Aqui nele ó, vocês podem ver que tem uns botões aqui pra você controlar Caso você esteja sem o controle ó Então você pode fazer umas funçõezinhas aqui Atrás dele aí ó, vocês podem ver tá Tem aí uma saídazinha VGA, uma entrada USB, uma saída HDMI E uma saída P2 aqui pra poder você conectar uma caixa de som Ou um fone de ouvido, alguma coisa assim E a saídazinha AV, beleza? Aqui você pode regular o foco Vocês podem ver que lá ó, tá com foco bom Vocês estão vendo tudo certinho lá, tá vendo? Se eu mudar aqui Então vai ficar errado o foco lá ó E fica tudo borrado É só girar aqui Que ele vai regular o foco lá pra ficar belezinha Pronto, foco regulado novamente Ele tem um controle pessoal, esse aqui é o controle dele ó Tem aí função aí pra ligar, desligar Botãozinho aí pra voltar Setinhas, ok E outras funções aqui Pra você ir pra tela principal Diminuir, aumentar volume Essas coisas Ele tem Android Então você vai conseguir colocar a sua conta aí Baixar aplicativos na Play Store Tudo isso, tá? Bom pessoal Eu coloquei aqui a câmera Tá em cima do projetor Provavelmente vocês vão ouvir um barulho de ruído alto aí Que é o ruído que ele faz, tá? Então é porque É onde vai ficar a câmera aqui Pra ficar melhor de gravar Eu tô sem outro tripé Então vai ficar aí mesmo Como eu mostrei pra vocês Ele tem esse controle aqui, tá? Vou deixar na própria luz dele aí Pra poder enxergar melhor Esse aqui o controle tem funções básicas, tá? Você aponta lá pra projeção mesmo Ele funciona aí Você tá vendo? Mas eu particularmente Pra ficar mais fácil Uso um controle Desses controles que a gente compra aí na China Tipo a Ipega e tal Esse aqui é um modelo da Ipega, tá? O 976 Que eu não fiz vídeo dele ainda no canal Mas eu vou fazer depois Então como é que a gente faz? A gente vem aqui Bluetooth normal, tá? Nas configurações aqui E a gente vem aqui Adicionar acessório Tá vendo? A gente vem adicionar acessório E vai procurar lá PG976 Adiciona Quando for o seu ou outro qualquer Você vai adicionar do mesmo jeito Se for uma caixinha de som Bluetooth Qualquer coisa do tipo assim Você pode ir ali Tá? E adicionar e poder usar Beleza? Só pra mostrar pra vocês Foi com esse aqui que eu tô usando Vocês podem ver Eu aperto aqui Pro lado Pro outro Ok Tudo beleza Tudo funciona aqui Mas agora eu vou usar esse aqui Vocês podem ver que Ele tem dois modos Eu posso usar um modo Eu posso usar um modo Pra usar tipo um mouse Vocês podem ver que tá mexendo lá O mousezinho Usando aqui Tá? E eu posso usar o outro modo nele Pra poder controlar Igual o controlo no controle lá Com as setinhas Vou colocar a setinha Vou apertar a setinha E você vê que ele vai mexer Igual era lá no controle Tá vendo? Bom Essa aí é a página de configurações Tá pessoal? Aqui a gente pode adicionar uma rede Mudar algumas configurações aí De exibição No som aí Ver quantidade de armazenamento Ó Tem 4GB livre Tá? Ele tem entrada pra pendrive aí Ele tem entrada pra cartão de memória também Tá pessoal? Então você pode adicionar um cartão de memória aí Pra ele expandir essa memória dele Vocês podem ver aí Ele tá na versão 6.0.1 do Android A projeção que tá lá na tela É bem grande agora pessoal Deve estar na casa de uns 70 70 polegadas por aí Ou um pouco mais Ele tá a uns 2 metros da parede Uns 2 metros e 20 por aí da parede Então ele tem que ficar bem distante Pra poder fazer uma projeção legal Nos cantos dele pessoal Eu percebi que fica um pouquinho Os cantos ficam um pouquinho desfocados Eu não consegui regular de jeito nenhum Pra que ficasse 100% Tá? Mas não é uma coisa que atrapalha Porque fica na verdade É só pra letras Quando você coloca em um filme Alguma coisa assim Fica bem perceptível E o desfoque é bem pouquinho mesmo Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu tentar dar um zoom aqui Bom aí ó Tá vendo ali que o More Settings Tá meio sem foco E mais aqui no meio Playback tem foco Tá vendo? Então é isso que acontece aí um pouquinho Tentei regular isso de todas as formas Tá? Mas não consegui Enfim Esse é um detalhe bobo Até porque Esse projetor é muito barato Tá? Muito barato mesmo Ele custa 300 e poucos reais Pra ter Android E ter uma projeção boa até Bom pessoal Então esse projetor aí Tem um processador Quad-core Tá? Da Amulogic De 1.5 GHz Não é um dos mais fortes Tá? Mas Ele tem um desempenho até bom Pra faixa de preço dele Considerando que ele tá aí Na faixa aí Do preço de um celular de entrada Tá? É um processador até um pouquinho parrudo O problema dele É que ele vem com apenas 1 GB de RAM Então você pode sofrer Alguns travamentos Zinhos aí Na hora de você usar Aplicativos mais pesados Por causa da quantidade de RAM Não é nem por causa do processador Que o processador em si É legal É Vocês veem que ele já vem Pré-definido aí Instalado o Netflix O Code E o YouTube Tá? Vocês tem Play Store aqui Perfeitamente Vocês vão colocar Sua conta do Google aí E vão conseguir acessar A Play Store Sem problema algum Tá? Vou abrir a Play Store Aqui pra vocês verem Ó Um detalhe também Se você ficar mexendo Enquanto você manda Abrir a Play Store Algum aplicativo Desses mais pesados Ele vai aparecer Essa mensagem aí Mas logo ele abre Você só clica em aguardar Você vê que ele apareceu A mensagem Já tinha carregado Tá? É mais Me parece mais um bug Tá? Aí você pode instalar O aplicativo que você quiser Como por exemplo Aqui Deixa eu colocar aqui Um aplicativo Aquele aplicativo Primeiro que apareceu ali Só pra vocês verem É um projetor de entrada Tá pessoal? Não tem pra onde correr Ele tá Na verdade Ele tá muito mais barato Do que os concorrentes dele Que oferecem Basicamente as mesmas coisas Então você tem que ter Um pouquinho de paciência Aí pra fazer as coisas Nas primeiras vezes Que você for fazer Instalar alguma coisa Tá? Você tem que ter um pouquinho Uma mais de paciência Aí com ele Bom, então aí Vocês estão vendo aí Ele vai baixar Normal Instalar É... Eu vou cancelar aqui Que eu não quero Esse aplicativo pra nada É só mesmo Pra mostrar pra vocês Que ele Que a Play Store Baixa as mesmas coisas E funciona Tá? Eu já baixei alguns aplicativos Vamos voltar aqui Ó, vocês tem ali A lista de aplicativos Aqui, ó Aqui a gente tem A lista de aplicativos Ó, tem Deezer Instalado Netflix, tá? Tem MX Player ali Então tem Tem algumas coisas Que eu instalei Pra poder usar Vamos abrir o Netflix Aqui Que eu acredito Que seja uma das coisas Mais importantes Das funções dele Pra quem for comprar ele É assistir um filminho Né, pessoal? Aqui o quarto Não tá completamente escuro Tá? Mesmo assim Ele já tá com iluminação boa Minha televisão aqui Grande aqui do lado Tá iluminando bastante ainda Tem mais um monitor ali Também com brilho Bem alto E não tá atrapalhando nada Agora se tiver tudo apagado Então fica show de bola Tá? A iluminação dele é bem suficiente Aí A resolução nativa dele Pessoal É de 854 Por 480 Tá? Então Essa é a resolução nativa Dele Não é muito alta Mas pra uma projeção De até umas 100 polegadas Ainda tem um Um resultado satisfatório Beleza? O contraste dele É de 1000 por 1 E ele faz uma escala Aí de tela De 16 por 9 Beleza? Ele suporta Né, tocar Coisas Vídeos Até 1080p Então se você Colocar até 1080p Aí nele Ele não vai dar lag Tá? Se for 30 fps Se você colocar alguma coisa Em 1080p 60 fps Ele já vai dar um lag Tá? Ok? Ele não vai suportar rodar Então É 30 fps Geralmente você vai usar Pra assistir filme mesmo E filme É Tem Tem fps baixo Demais Tá? Então Não vai fazer diferenças Pra você Ele vai funcionar Belezinha aí Em 1080p Ok? Ó Vou colocar uma série aqui Ó Rapidinho ali Só pra vocês verem Que ele vai dar play Perfeito Ó Vamos dar o play aqui Isso é direto aí No projetor Tá pessoal? Não tem nada Externo Fazendo nada Ele só tá conectado No meu roteador mesmo E esses são cianeses Helsinki E Oslo Até o plano mais sofisticado Precisa de soldados E quem melhor Do que dois sérios Talvez saibam pensar Mas nunca vão saber Nairobi Otimista inveterada Func... Ó Vocês podem ver aí Ó Funciona perfeitamente Tá? Netflix Assim como o YouTube Também funciona Ó Pessoal É ótimo mesmo Vou colocar outra série Ali pra vocês verem Colocar Narcos Aqui rapidão Só pra dar um playzinho Mesmo aqui Só pra vocês verem também Ele cumpre muito bem O papel Tá pessoal? Pra que ele se propõe Bem legal Ó Bem legal A parede que eu tô ali Pessoal Aquelas paredes com textura Tá? Apesar dela ser branca Ela tem textura Então a imagem Ainda pode ficar melhor Do que isso Que vocês tão vendo Na tela aí É porque na minha casa Não tem mesmo Uma parede branca Sem textura Então essa parede Tem textura E mesmo assim Vocês veem que A qualidade ainda Fica boa Bem legal Esse projetor Tá pessoal? Bem legal mesmo Você pode usar Sua conta do Google Aí Pode instalar Suas coisas Usar seus aplicativos De streaming de vídeo Usar aplicativo De música O que você quiser Aqui nas configurações Também tem uma coisa Que se você não quiser Ficar usando ele Você pode Deixar o Daydream ligado Vocês podem ver Aqui na configuração De exibição Aqui Pessoal Aqui na tela de exibição Vocês podem configurar O Daydream Pra poder você Ativar um Daydream Caso você não esteja usando O que ele vai fazer? Ele vai ficar assim Vai ficar tipo Um papel de parede Na parede Um papel de parede Na parede Realmente E vai ficar assim Mostrando alguma coisa Que você especificar Ali no Daydream Pra ele fazer Eu coloquei ali Configurado o relógio Você pode colocar outra coisa Aqui você pode escolher Idioma Tem português Normal Aqui no controle dele Pessoal Tem umas configurações Aqui Você clica nesse botãozinho Aqui Esse primeiro botãozinho Aqui de baixo Você aperta nele Ele vai aparecer Essas configurações Você também pode Modificar o idioma dele Aqui Definições de idioma Português Você pode botar aí Também Você configura o relógio dele Modo de som O balanço Pra esquerda Pra direita Do canal de som Você pode modificar Algumas coisas Rotação da tela Ela tá bem legal Você pode modificar Bastante coisa aí Se você quer mudar A temperatura das cores Se você quer uma temperatura De cores mais fria Ou mais quente Você pode mudar Bastante coisa O projetorzinho É bem legal mesmo Pessoal Como eu falei Ele tá bem legal Pra faixa de preço dele Trezentos e poucos reais Em um projetor Pessoal Que tem Android E que tem todas Essas coisas legais Você pode pegar Sua fonte externa VGA Ou HDMI Ligar nele Seu notebook Qualquer coisa Tá pessoal Então é bem legal mesmo Você pode criar Uma televisão Zona grande Gastando pouco dinheiro Pra você assistir Um filmezinho Com a família Alguma coisa Realmente é bem legal Se você manjar de code Você pode configurar ele Também E usar pra assistir Seus programas Prediletos Então projetorzinho Bem legal mesmo Eu recomendo ele Tá pessoal Vocês viram aí Que ele realmente funciona Tá aí conectado No meu Wi-Fi Tudo beleza Então esse aí pessoal Foi o Alphawise A8 Esse projetorzinho Bem legal aí Com preço show de bola Eu recebi ele aí Pela Gearbest Sem imposto Tá Veio aí direto Pra mim Tranquilo Então vou deixar O link na descrição Também Se vocês quiserem Comprar um projetor Desse pra vocês Bem legal aí Eu uso ele bastante Pra assistir filmes aí Com a família Numa projeção bem grande Lembrando que esse som Que vocês estavam ouvindo dele Foi do próprio Alto-falante dele Tá pessoal Ele tem um alto-falantezinho Mas você pode conectar ele Em alguma coisa Pelo Bluetooth Ou pelo cabo Sem problema algum Então Foi isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal aí Se vocês vão desculpando O ruído aí É porque como eu tô usando O meu tripé aqui Pra poder gravar Tá pessoal Eu não tenho outro tripé Pra botar a câmera No momento Tá chegando outro Mas por enquanto Eu não tenho Então o único lugar Que ficou bom Pra gravar isso aí mesmo Foi em cima dele E aí tem o ruído Do fan dele Tá pessoal Esse projetorzinho Ele é de LED Tá Então ele tem uma vida útil Aí de 20 mil horas A lâmpada Então vocês nunca Vão se preocupar Em ter que trocar Essa lâmpada aí Porque realmente Não tem necessidade Porque LED dura muito Beleza Então é diferente Daqueles projetores antigos Com lâmpadas halógenas Que tinham uma vida útil Baixa E você tinha que ficar trocando Então é isso aí Esse foi o videozinho Recomendo pra vocês O link vai estar na descrição Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri